Praticamente é a hora que saiu esse vídeo aqui, já terei postado o vídeo Eu tinha o vídeo de a boneca, é bórtica, acho que é assim que se pronuncia, essa bebezinha que parece real de verdade, é legal Quem vê pensa que é de verdade mesmo Já cheguei assim, nunca cheguei perto como cheguei hoje, é interessante material de qualidade Lembrando que lá está saindo por R$400,00, R$450,00, perdão Aqui na feira, ela pediu para o meu olhar aqui na feira, mas até o momento não lembro ter visto Aí lembrei de lá, vou passar lá, lá é que lá tem Olha o suportezinho, vou colocar na porta, o sininho Aí sim Vamos levar uma camiseta para o marido hoje R$50,00, tem nos fila É sorte, pergunta Camila É R$20,00, o short R$20,00 Daqui a pouco eu estou saindo ali, não Está importando a base, ele põe Aí eu já faço o ensinamento desse vídeo ali Cozinho rosa Cozinho rosa Cozinho rosa Cozinho rosa No cartão tem dois reais de acréscimos Cartão de crédito Aí já tem o jurinho de dois reais Mas é o normal Todo lugar que você compra no cartão já tem o acréscimo Do dia a dia Aqui é a Laé É A Laé 40 Fone de ouvido R$29,99 Fone de ouvido É isso aí Fone de ouvido Olha esse negócio Olha esse negócio R$30,00 R$35,00 Dois em um Ele é pula pirata E ainda é forte Também, tá? O brinquedinho Só para o brinquedinho Pertinho aqui da rodoviária Na Laé Tá? Fabiana Pagani Pede abraço Para Davi, Lucas E Rian Um abraço para cada um de vocês Sempre nos assiste aí Queria ter pegado calça tactile Mas não consegui pegar Pessoal, peço perdão para vocês Porque o vídeo acabou saindo sozinho fora Mas agora o celular Sei que está acontecendo Diversas vezes já Está saindo sozinho Ficando muito ruim Ó Estou aqui na Na Laé Agora vou sair aqui na Frente do portão da Basílica Já era para estar ali já Aí saiu sozinho Essa parte é foda O celular está Me desapontando já Esse celular já É a terceira, quarta veia Que ele sai sozinho Tá calma Aí Tá calma Tá calma Deu entrei Ele tem que pegar Quero ir Deu entrei Vai ter pisciclo Tinha música Três Dois Por cinco Deu entrei Quero ir Deu entrei Deu entrei Deu entrei Deu entrei Quero ir Fala então pessoal, até o próximo vídeo Tchau